Música Adeus Catar, to indo pro Egito Música Vai Música Baguel aumentou Hoje eu to de poste e nós ta diferente Mano prosperou pra quem desacreditou Hoje ta sendo obrigada a engolir a gente De serpente a bilionário Pra quem tirou de otário Cê tem que entender que nós é foda pra caralho E as de noite sem dormir você me julga Isso aí falar é fácil Mas nunca sofreu o que eu sofri Toma Vamos Adeus Brasil Tchau Brasil E vai ter Vai ter remember Estou indo para o Catar Finalmente chegamos no avião Olha a passagem do Catar pra quem nunca viu Olha isso, passagem bonita Catar, to indo de Disney Primeira classe Mano, bagulho monstro Nossa Bom gente, chegamos no Catar E aí estamos arrumando todas as bolsas aqui, as malas Chegamos no Catar galera E pro incrível que pareça Passagem business é a mesma coisa que primeira classe? Eu não sei Estou nesse lugar do mapa aí galera Oi Arman Clona e o cartão da minha tia Não, 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 não Ah, então sim Então deixa o like Então deixa o like Estou no Catar Vim ver a Copa do Mundo Olha aí, entramos aqui dentro Olha que coisa linda esse hotel Gente Detalhe, pra entrar no hotel, mano É igual entrar em aeroporto Tem que passar até a mala lá no raio-x Olha que mágico isso aqui, moleque Começou a tocar uma música E aí tem um show aqui, mano Mano do céu Olha que água limpa Olha só que coisa linda, mano Chegamos E é cheio de propaganda aqui as paradas, né Coisa linda Olha só o tamanho desse estádio, minha gente Esse aqui é o estádio onde a gente vai assistir o jogo do Brasil, moleque Olha isso Qual a diferença de primeira classe? Pera aí Diferença, primeira classe e business Classe executiva, mas melhorada em todos os aspectos Se a executiva tem assentos amplos e confortáveis que reclinam até virarem cama Primeira classe tem suítes individuais Quase sempre com uma cama e um tamanho completo, um banheiro privativo Ô louco Ô louco Não, agora estou entendendo Não, estou entendendo Estou entendendo Estou entendendo, estou entendendo Vai Mano, estou nem acreditando É o tamanho disso Cara, olha isso, olha isso Oi, oi, olha lá Olha lá Eu nem acredito que eu estou aqui, meus amigos Uou Segura, boi Boi Chama Chama Olha isso, tio Olha isso, tio Olha isso Olha isso Que massa, velho Ah, muito massa, velho Pode abrir? Pode Esse é o que? Esse aqui é? Chore soda Chere soda Chere soda Vai, pode ir Vai, pode ir Quê? Quê? Tens que vem estragar Olha lá, ó Quê? Hã? Sim Toque Então mostra aí, vai lá Mano, vai aparecer aqui na TV A gente nem sabe o que está acontecendo Tchau, mano Tiago é maluco Quanto que você que custa, tá? E os caras lá tocando E os caras lá no violão Tô não, ó Olha aí, ó Os caras curtem, velho Olha isso Passa, mano Pinha aqui, vamos ver Passa, passa Aprovado? Gente, está aparecendo a print aí Do cartão R$28 mil R$1 mil é uns quebradinhos, mano Caraca, velho Só por Deus, tá? Só por Deus Tudo que é bom Dura pouco Tem um final Chega ao fim, meus amigos É isso mesmo, galera Adeus, Catar Mas A gente não está indo pro Brasil Como vocês veem no título, mano Estamos indo Para o Egito Uhul É isso, velho Chama Primeiro chama do vídeo, hein Primeiro chama do vídeo Vamos ver quanto chama, tá? Galera, estamos vendo agora do Catar E deixa o like Vamos pros 3 mil likes Me surpreendi muito Um país que me recepcionou tão bem Um país que recebeu de mãos abertas Um país lindo Que realmente eu gostei de conhecer São poucos países que eu gostei de conhecer Esse foi um deles E agora eu estou indo Realizar o meu maior sonho da minha vida Que é o Egito Caralho Caralho, eu não sabia que o sonho Ele era ir pro Egito, não Arara Arara Ah, mano, eu tenho Não, foi mal o chat Vou ter que Vou ter que Vou ter que Cara, cadê, 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 cadê É... Tubarão Mano, não vai Não É que ele postou outro aqui, mano Aí eu vou ter que mostrar Aqui, 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 aqui Juninho Obrigado pelo donete, irmão Tamo junto, cara Fala, Jota Chama Chama Ó Arara amarela Arara Arara amarela Arara Arara amarela Arara Arara amarela Arara 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 amarela Não vai Tá, mano Que da hora Galera, nem tô acreditando que eu tô indo pro Egito Nem eu Porque, mano, é um sonho meu de, sei lá O Renato, de uns tempos pra cá, tá ficando bonitinho, né, mano Desde que eu sou história, tá ligado O bagulho tá na Bíblia E o Nunes deu dinheiro É um bagulho antigo É um negócio pra quem acredita em alienígena É lá Pra quem acredita em Deus É lá É um bagulho que, mano Não tem explicação até hoje É lá Eu vou ver as pirâmides do Egito Ah lá Que é bom, ó Aqui, ó Ó no mapa aí do mundo, ó Eu tô aí no Cairo Que vocês tão vendo aí E o Egito fica bem aí, ó Do lado, ó Cairo Aí, ó Não, não, não Não tá tão do lado assim, não São duas horas de avião Então eu falei, mano Já tô aqui no Gatar Porque eu não vali Então eu tive que escolher, tá ligado Eu tive que escolher É, Renato Por que você não vai pra Dubai, mano Que, ó Olha aí, ó Também acho que dá uma hora de avião Nem isso, tá ligado Uma hora e meia Falei, mano Não, não, deixa Dubai quieto Eu quero o Egito Ah, Renato Por que você não vai pra Maldivas? É, aí do lado também É, né? Se não tiver tão perto Mas é Porra, aquilo do lado é esse É perto aqui no Brasil Olha aí Não, mano Egito Eu escolhi Egito Vai ser agora Nossa próxima parada Então bora Já preparei aqui minha mala O Thiago tá lá Meirão Mano Acho que a mala vai ultrapassar Os quilos Com certeza Que, mano Aqui tá cheio de coisa Quem acompanhou o vlog aqui Do Qatar sabe Que tá cheio de coisa Que eu comprei, moleque Aqui no Qatar E aí, ó A gente chegou Bonitão Tá pronto pro Egito, pai? Tá ligado, né? Como que não? Mano Não vai entrar em camelo Não vai vir pirâmide Mano Não vai acabar com tudo aqui do lugar Mano Olha o jeito que eu tô Aqui, ó Violão do Qatar Como é que esse cara vai entrar no avião? É, gente Eu não estivei, pai Eu estou estivei Brasileiro Não, tá mesmo? Mano A mala tá pesada, mano Que Deus quiser Vambora, pai O que você acha de a gente O que você faz? Pro Egito Você tá animado? Ah, eu tô, mano É história Você tá ligado que era ali, né? Egito, Dubai Ou Dubai, Egito Era isso É Nossa, mas eu tô muito É um sonho meu ir pro Egito Nossa, eu acredito, mano Nossa, é um sonho Eu sei que pra você é um turismo massa pra caralho Ah, eu sei Não é não Eu agradeço É as sete maravilhas do mundo É, mano Eu já conheci uma É verdade Quais são as sete maravilhas? Sete maravilha Maravilhas do mundo Eu não Conheço as sete maravilhas do mundo Ok Tá Cristo Redentor Tá bom Isso aqui a gente conhece Isso aqui eu já fui Isso aqui eu já fui Eu já fui um cocovado Tizen Itza Ah, é no México Puta, é em Cancun Eu deveria ter ido nessa aqui Eu sou um animal mesmo Eu não fui Quando eu fui no México, eu não fui O Coliseu na Itália Nossa, eu não sabia não Que louco Grande Muralha da China Nossa Petra Na Jordânia Não sabia não Que louco Machu Picchu No 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 Peru Nossa, é muito foda, hein Tá Taj Mahal Beleza na Índia Nossa, isso aqui é foda também, tá Foda pra caralho É só? Um Não Pera aí Não foi sete Um Dois Três Quatro Cinco É isso mesmo, caralho Pera aí Então onde o Thiago pegou e falou que é uma das sete maravilhas do mundo? Ah, sete maravilhas da antiguidade, deve estar aqui, ó Sete maravilhas da antiguidade Jardins suspensos da Babilônia Estátua dos Eus Templo de Artemis É da antiguidade, né? Do mundo antigo Sete maravilhas da natureza Cataratas de Iguaçu Essa aqui eu já fui Ilha de Jeju Que isso, não? Bahia Caralho, aqui é foda, hein, mano Parece até Do filme do Piratas do Caribe Ilha de Comodo Caralho, que foda Parque Nacional de Puerto Princesa Isso aqui parece também do Piratas do Caribe Amazônia Ó, já fui em dois Não, mentira, Amazônia não fui, não Table Mountain Também nunca fui Caralho, não sabia disso, não Duas Né? Foz do Iguaçu Verdade Não sei, acho que tô errado Não, não foi lá naquela Não, não tá aspirando Meu Deus do céu Vamos agora tomar um café da manhã nesse hotel maravilhoso aqui Então existe sete maravilhas do mundo e sete maravilhas da natureza Eu não sabia disso, não Catar Quanto mais a gente puder Tem sete maravilhas na antiguidade Galera, nos cinco dias que eu fiquei aqui no Catar Não teve um dia que eu desci aqui no café da manhã Eu nem conhecia, mano Cara, o bagulho foi tão correria Acordando, dormindo tarde, acordando cedo Que, mano, que café da manhã Digo, hein, meus amigos Ué, bagulho foi correria, dormindo tarde, acordando cedo Então era pra você ter... Isso aqui, que coisa mais linda, mano Então é isso Vamos fazer um café reforçado, né, mano Pra gente já chegar no Egito Forte Forte Vamos, vai Aí, ó Chegou o momento Uber já tá chegando Vai Deixa eu ver o que que tá escrito aqui Aí, ó Chegou o momento Espere no veleiro Hotel Doha 4.95 Qual que é o carro? Não fala qualquer... É, não fala qual que é o carro Porque o Tiago deixou o celular cair no chão Tá chegando Bye, man Bye, man Chama Segundo chama Chama Terceiro chama Quatro chama Então é isso O Uber tá chegando Tchau Esse país que parece um país mentira Meu Deus, que lugar lindo, mano Chama Eu vi até desse hotel maravilhoso Olha isso Esse hotel magnífico, maravilhoso É hora de dizer adeus Estamos despedindo Chegou o nosso... Aí, ó Ti Chama Eu acho que é isso aí O nosso Uber, moleque Ó, um Kia Brabo, monstro Chama, fi Sexto chama Lindo, hein Bora Thank you, thank you, bye Falou, meu amigo Ó, gente Já estamos no Uber Chegando no aeroporto Aquele avião ali vai passar, né Chama Chama, Zé Aeroporto bonito, né, mano? Oi, rapaziada Vai pousar, vai pousar Oi, chegando na pista, mano Olha que aeroporto lindo, velho Então é isso, mano Adeus, Catar Falou Falou, falou, Catar Com prazer Muito legal É plano ou plano? Até a próxima Rapaz, que agora é jeito Adeus as viaturas tops Que tem aqui no Catar Falou, os policiais aqui Andam de Q5 Andam de Pajeiro Magulho doido Lamborghini Não, sei não Só que só o nome do vai Mas, mano Legal pra caralho, velho Merda Aí, mano Que aeroporto lindo, mano É, tá pesado Olha isso aí, mano Tá pesado ou não tá? Hã? Nossa Olha só, o aeroporto já começa como, ó A coruja Peça de ouro É, meu filho Detalhe, tá? A gente tá indo no dia do jogo do Brasil, moleque Caralho, velho Nós não vamos conseguir esse jogo hoje Vai ter que ir pro Egito Tá bom, mano Tô feliz Vai sim, vai sim Tá 4 horas o jogo Tá bom, fala Vai assistir lá Tá, tá no Egito É, agora pode falar Eu tava com medo de falar Não, é Egito, é Egito Até ele pro Egito Bora, mano Bora, bora Chama Que vamos viver agora uma nova Ele vai falar um chama agora Tenho certeza disso História Em outro país, moleque Chama É óbvio que ele vai falar um chama É óbvio É óbvio Isso é louco Já comenta aí nos comentários Quem tem um sonho de pro Egito, mano Comenta aí Eu, eu Quero saber Quem tem esse sonho também Será que ele vai falar mais um chama agora? Não, só mais um A saideira, vai Antes de entrar no avião Vamos Só mais um Só mais um Brincadeira, é um sonho mesmo Cara louco Chama Olha o tamanho do aeroporto aqui do Catar Porque mano Quando eu cheguei Eu nem consegui ver nada Porque eu tava tão ansioso Mas olha só Alguém gigante, mano Alguém é Cê é louco Não, ele vai falar mais um chama Eu tô sentindo que ele vai falar mais um Compa Muito top Chama Prontinho, gente Gabei de chegar a fazer o cheque Olha lá CDE Caçadores de Elite Ô louco Então quer dizer que a base dos caçadores de Elite é no Catar Entendi Chama Olha só Esse aqui parece um shopping Tá ligado? Um shopping center Muito grande Muito belo E ó Pra provar aqui pra vocês Ó Tô indo de Doha Para Cairo, moleque Então chama Bora Chama Ó gente Já cheguei aqui na salinha que a gente vai embarcar E o avião que a gente vai Aquele aviãozão ali Ó Pegito, ó Aviãozão enorme Gigante Grande, grande Então bora Aí ó Tamo indo Mano Cada vez Mano Essa Esta marca aqui Cada passo Essa marca aqui Eu acho que ninguém de vocês conhecem Só quem conhece é que mora fora do Brasil Chama Super Dry Vai Cara É Absurdamente famosa lá fora Na Europa principalmente Meu Deus do céu Mas cara Parece uma Hollister e Abercrombie Só que mano Cês tem que ver O quão cara É as roupas Mano É muito caro É tipo muito caro É uma camiseta tipo assim Basicona Que custa sei lá Quatrocentos reais mano É muito caro mano Mas vai Acho que eu sigo Estou mais próximo do meu sonho Vai ser duas horas de avião Mano Eu to acreditando o tamanho da turbina desse avião É muito grande Olha o tamanho A chama É uma chalupeta de Olha o tamanho dos aviões É louco Bora E o avião deve ser enorme também Cadê o chama? Deve ser o mesmo avião que eu vim Cadê o tamanho da turbinona mano? Chama De Nia Oliveira Deu dinheiro Obrigado Obrigado Minha vida Obrigada Salve Melhor livre de todas Deixa o like Gente bem Deixa o like Vai fora Isso aqui é pra atravessar o continente mano E o Thiago é o seguinte Quem compra as passagem É o meu assessor E eu não sei porque de acho que ele coloca você na janela sempre Porque eu falo que eu gosto da janela E eu amo a janela Você gosta lá onde que vai o negócio? Não, 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 eu gosto da janela também E o seguinte Agora eu roubei o lugar do Thiago Ele não vai conseguir me tirar daqui Você pode fazer um escândalo que eu faço o outro É capaz de nós dois cês pus o avião Nós vai fazer igual o Bruno Barreto Tá ligado? A gente não vai pra viagem Tá ligado? Então vamos ver então Então vai, chama Chama! Eu tô tentando comprar aqui a janela do Thiago Não Ele não quer me vender Quintos dólares? Quanto? Quintos 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 é o business mano O tal do rocudo Não Mano, é o seguinte Eu vendo por vídeos Esse anel mano Eu vou te dar vídeos no Egito Então é isso mano Tio Já o meu amigo Tio Mas friend Então hello Meu canal no YouTube Ele mora perto do Brasil Where from? I'm from Trinidad No Tobago Que? Não sei mesmo Tomago Trinidad Tobago Legal Ele vai também pro Pacairo Three Days Igual a gente Vai ficar três dias Legal mano Aqui tipo Tô tentando Falar em inglês aqui com alguém É apertadinho aqui né Hã? É apertadinho Ah não Mano Trinidad Tobago Figa aí Aonde? Trinidad Tobago Onde fica? Trinidad Tobago Não sei onde fica não É ele falou que fica perto do Brasil Perto Perto Mas tá vai Mas é só duas horas pai Eu vou fazendo Olha lá Volte a foto Olha lá Tem conexão de São Silva Vou fazer Parece Faz uma massagem aqui no seu joelho Tá Então bora Vamos pro avião Pegar voo Prontinho o avião já está correndo na pista Pra subir voo Bora pra Tio Cairo Sobe meu filho Já subiu O babão é forte Onde é que vai subir Nossa Deixa o pau torar Chama Chama Deixa o like aí Deixa o like e fala quantos chamas ele já disse Nossa é bonito mesmo Tem uma cor do mar também Linda demais Né Se for ver Catar É praticamente uma ilha De tão Mar que tem Muito massa Olha lá Uma ilha lá no meio Também Vocês conseguem ver Olha lá Que louco É uma ilha Ó A cor desse mar Gente Olha isso Que lindo Então é isso Conforme for aparecendo as coisas interessantes aqui no meio da viagem Eu vou filmando Nossa Nossa Mano Caralho Esse aqui Nem sabia que Catar tinha isso aqui Não viajou esse aqui direito Tiago Não Mano Olha mano Rapaz Não passou nada no Catar então Não Olha o fonezinho do Tiago Que louco Coala Underscore De Underscore TPM Underscore Salve Coala Obrigado pelo Donate Mão Fala Tá de boa Paul As minhas são da Blianquisco Olha aí Blanxco O que que é isso Blanxco Shopping Ah não Tá suave eu acho Essa tá suave Tá suave Tá suave Nossa mano Olha Tem umas balsas lá embaixo Essas balsas acho que eu vou pegar areia Sei lá Eu acho que essa ilha aí gente Eles vão fazer alguma coisa nessa ilha aí Que já fizeram uma estradinha pra chegar o carro Que legal Dá pra ver onde é o raso Onde é o fundo Mano A outra ilha lá Só que não tem nenhuma casa ainda Mágica Muito legal Galera a gente tá quase chegando Já no nosso destino E olha que legal a visão daqui mano Olha lá Dá pra ver bem que é o deserto daqui Tá ligado Olha lá Olha que legal Mano Muito bonita a visão daqui Já já a gente vai tá posicionando em Cairo E mano A gente tá a 38 mil pés Bora moleque Nossa Tô ansioso Tô tremendo Mano Me fala uma coisa Quanto custa Vamos num decolar da vida aí Vamos num decolar Quanto custa uma passagem De Deixa eu ver Uma passagem de É Onde que é? Catar Doha Pra Egito Não Cairo 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 Se eu quiser ir Sei lá Dia 17 Tá Quanto Só ida Quanto custa Não Só pra eu olhar O quê? Cara Me surpreendeu Eu achei que seria muito mais Eu achei que seria muito mais caro Mano Pô 900 reais Eu achei que seria mais caro Vai Olha aquela parte ali Olha aquela parte ali Gente Olha Olha o deserto ali Vocês acharam também que seria mais caro Eu achei que seria mais caro Vai realizar dois sonhos Ah não Não Mas aí Vocês tão me tirando Não Pô Aí se for Tá Se for de São Paulo Pra Cairo Não Aí fudeu Aí vai ser 15 mil Aí não vai dar Aí não vai dar Aí ó Aí não Aí beleza Aí é 5 mil reais É isso Não Eu entendi É verdade Gente já tão bem baixinho já E eu tô impressionado com o tamanho aqui da cidade Júri isso aqui não é nada que eu tô mostrando Cara é muito grande Eu não consegui ver as pirâmides daqui infelizmente Mas a gente vai ver já já Mas mano Coalá é o tamanho de um descore TPM O que é o medo de ter dinheiro O que é o medo de ter dinheiro Mas não é o medo de ter gente Entra no site Ali não é tudo dele Eu não sei o medo de ter gente Vou ver depois Obrigado pelo ambiente Eu nem sei quantos habitantes o país aqui é Cairo velho que é a cidade Cairo e Gita gigante aqui aqui cadê as pirâmides que eu não tô vendo meu Deus vamos pousar aí tá preparando para posse uma na parte mais uma das partes mais emocionantes do voo pegar um avião é pousando ainda não planejou planejou para direita jogou para a esquerda para você não vai descer porra mano tá opa isso acho que o posto mais louco que eu já vi ela abriu os freios lá tá vendo ó lá vai nada vamos começar não não já você expulsa aí gente só para o deserto Bora para fazer a parte agora da imigração e bora para Cairo o cabelinho dele velho nas pirâmides a gente foi os últimos a sair mano que bagunça ficou avião em meu Deus a padrão vambora agora definitivamente eu Thiago está pisando um solo egípcio moleque não sei mas agora a gente vai falar na parte da imigração Qual que é a língua Egito do Egito língua do Egito e é árabe e fodeu e aí que é uma parte também bem complicada tá ligado é que é uma parte bem complicada de todos os países mas graças a Deus tudo vai dar certo e aí já já é a gente vai para o hotel e o nosso hotel é de frente para as pirâmides aí vai ter vista do nosso quarto para as pirâmides amém aí ó já chegou o nosso amigo aqui ó eu não falo em português não inglês eu não falo em inglês mano vamos lá isso aqui tá parecendo um pombo tá ligado eu falo em inglês meu amigo perfeito e agora a visa visa e ela ficou eu fiz a polícia e eu já passo visto visto e é não 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 visto vai tá muito bom é que como mora a hora ele foi que você de visto então de visto a gente não não esse é o colega dele vai vir um rádio que fala português aí galera ó acabei de pagar 25 dólares aqui no visto egípcio que esse aqui ó em entrevista fui sei lá então esse aqui é mais que eu vou colar no meu meu passaporte eu já tenho visto americano agora vou ter o visto egípcio chama moleque aí ó seguimos passamos já na imigração lá beleza beleza e essa mas quita tem que mais pode o nome do time com ele mesmo nido nido e as vidas nós tchau você vai ficar sozinho agora se não tivesse esse cara aí mano tá ferrado mano então ó dica viu galera mano eu vou até falar isso mesmo mas você falou tá mano passou na imigração meu deu medo velho né por nada não toda toda a imigração de qualquer país dá medo tá ligado e aí os caras embaçou comigo que o Thiago mano só comigo que o Thiago é sempre isso mas também vocês não sabem falar nada olha só a perna essa tampoagem de cadeia e falou que e aí meu Deus cara travou nosso passaporte mas deu tudo certo deixa o like aí vamos para os 3.500 likes negão amém mas é isso mano bora agora aparentemente a gente tá indo para o hotel certo hoje não vai ter passeio não é jogo hoje é jogo choro isso que dá pra fazer um é dar mesmo com o tom uma instagram os prédios bonito aqui viu a hora que eu já logo no início que nem começou o transe o guerreiro ali já tá no celular tô vendo que tá zona já hein é uma uma buzina para lá, uma buzina para cá, olha lá, olha lá, toda hora a buzina, uma loucura no trânsito, não, mas diz que é normal isso aqui, mano, que mané normal, diz que é normal, eu falei com o Salto Tubarão que ele já veio, mano, é normal, o trânsito é doido ali, olha aí, olha aí, os prédios abandonados, olha as lendas aqui, olha aí, olha aí, olha aí, mano, os prédios assim, que foi abandonados, olha o Mini Cooper, ninguém mais mora, mas mano, pelo que eu entendi aqui, é um país, mano, que loucura esse trânsito, viado, muito cheio, é um país com muita gente mesmo, mano, eu tô raciocinando ainda, tá ligado, eu tô meio assustado e raciocinando, e o trânsito aqui é uma loucura, mano, no hotel não vai conversar mais sobre isso, eu só tô aqui, ó, analisando tudo, tá ligado, vamos se aproximando, mano, o cara dirige ver no celular, porra, Eu já consegui ver um pedaço da pirâmide, mano, calma, nossa, eu vi, mano, eu vi a pirâmide daqui, um pouco, mano, é muito grande, velho, você viu o pedaço também? Essa música é foda, ó, que se mataram, olha lá, olha lá, olha lá, mano, toma, 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 vai, ali tem mais ali, ó, arara! Olha aqui, mano, mano, vem da rusca, arara, amarela! Tá no rolete de camelo, mano, galera, nós já tá na rua do bagulho, velho, já tá na rua, velho, Mano, olha ali, ó, olha lá o rolete de camelo, mano, olha isso, arara! Olha lá, o bagulhinho, ó, o policial já tá do meu lado, atário! Ah, já que ele não vai fumar um nicho, é isso, mano, e o... Fala as pirâmides lá, molecada! Mano, será que esses moleque viram onde eles alugaram esse hotel? Mano, ele vai ficar... Nossa, dá pra ver o topo dela daqui, mano, olha lá, gente! Nossa, mano! Olha lá o topo da pia, mano, parece que é mentira, velho! Ô, é enorme, Thiago! Mano, é grande pra caramba! Ó, aqui tem túnel também, ó, aqui, ó! Alô! Mano, as duas pirâmides agora começou a aparecer, olha isso, gente! Nosso hotel é aquele ali, ó, de frente pras pirâmides! É, velho? É, é o que o Daniel falou, de frente pras pirâmides! É, né, meu Deus, olha isso, velho, mano! Olha lá, cadê? É muito grande, velho, vocês não tem noção disso, eu tô tá chorando, hein! Mas o bagulho é que, mano, é louco! Aqui, eu vou falar pra você, é São Paulo dez vezes mais doido! Nossa! É mesmo? Mano, tá me lembrando muito, eu posso tá muito enganado, mas quem já foi pro Paraguai, ali na divisa, ali, com Foz do Iguaçu, é, deve ser essa loucura aí! Cara, agora aqui, acho que é... Nossa, é, corre com o tia na casa da tia, corre esse pó na casa da avó, é... Mano, é... Mota em cima da calçada, nego muito louco! Avenida principal, hein, Thiagão? Aqui, é o nosso hotel, sim, mano, cara! É, nosso hotel tá por aqui, mano, a pirâmide vai aparecer lá, gente, ó, tô... Ó, vai aparecer, eu acho, hein, vai aparecer por aqui! Ou não? Parece que não! Lázaro deu dinheiro, R$8,50,00, manda salve, gostou! Salve, Lázaro! Caramba, é good, hein, mano? Tchau, acho que é, Thiago! Ah, mano, é mito, velho! Mandescleiton deu dinheiro, os BRLR, R$2,00, salve! Salve, P.I.O.Z.I.H., sou Sofã, vai voltar pro FRR, é, F.I.R., é? Que de porra! Ó, tamo indo pro nosso quarto, deu tudo certo, pegamos o hotel aqui, que tudo indica é de frente pra as pirâmides! Vamos ver! Mano, descobriu que o hotel tem narguile, tem restaurante, tem tudo, tem piscina... O cara tá meio rápido, né, mas vai! Eu já tô... Caralho, mano, tem que andar tudo isso? É agora, moleque, vamos pro quarto! Mano, o cara acabou de falar aqui que a gente vai ficar no melhor quarto do hotel, mano, tô bem questionando... O que é o melhor quarto do hotel? 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 Tá aqui, calma aí... Vou deixar você entrar primeiro, tá? Ó, deixa eu entrar primeiro e depois você pega a reação do seu. Mas eu quero que você fale a verdade! Tá bom! Ih, será que eles vão querer gorjeta? Gorjeta? Vita aí, querido! Gorjeta? Gorjeta é o fusão do Vegeta com o Goku? Meu tamanho do quarto! Beleza! Já vou deixar minha bolsa aqui. Segura aí, Thiago. Tá, banheirinho, lavabo. Veja, gostei disso. Tá, epa. Tá, pô, fica aí, Thiago. Mano, aqui tem uma salinha. Tá, pô, um banheiro pra tomar banho. E aqui, onde eu e o Thiagão vai... Ah! E aí, aqui fala que tem uma vista pra se... Moleque! Deixa eu ver. Tô vendo o problema, Thiago. Nossa! Só esse hotel, mano. Nossa senhora, velho! Mano, olha isso. Olha o quarto que a gente tá ficando. Olha as pirâmides aqui na nossa frente, velho. Nossa, mano, eu vou hoje. O quarto é top. O quarto é top. Quero mostrar pro Thiago. Thiago! Vem, Thiago! O cara só esperando a gorjeta. Quarto. Vestão. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Até agora, né? Até agora. Muito bom. Sabe o que eu já gostei? Ó, tapetinho. Aqui. Não, aqui, ó. Tem um banheiro sem, tipo, ter que tomar banho. É um banheiro só pra... Ah, só pra cocô. Só pra cocô. Aqui, aí, tem uma salinha pra nós. Nossa, moleque. Salinha. Acho que a gente... Você chegou a ver aqui ou não? Não, não vai ainda, não. Vem aqui. Nossa! Vem aqui. Nossa senhora! Beautiful! Aí, aqui, um bagulho só pra tomar banho. Nossa, Renato, ele tem banheirinha. Uhum. Aqui, nosso quarto. Nossa! Nosso quarto. Nossa, moleque do céu. Que isso? E agora... Aquela cortina ali é pra quê? Apresento as pirâmides. Horrida! Olha a pirâmide. Mano... Nossa, tem tudo isso? Uma reação de... Caraca, mano... Renato. Nossa, mano. Mas nem no meu maior sonho. Olha a minha vida, velho. Caralho, essa parte daqui do hotel é... Pica, hein, mano? É um dos maiores sonhos. Caralho, velho. É muito pica, mano. Não, vai pra ser também impressionante a piscina de um rio da pirâmide? Também, velho. Mano, estou simplesmente... Sem palavras. Ainda, tipo assim, é igual quando eu comprei minha Ferrari e eu comprei o Skyline. Demorou pra cair a ficha, tá ligado? E ainda nem caiu. Então, tipo, mano, vai demorar pra cair a ficha. Então, o que eu vou fazer hoje eu e o Thiago, mano? Ainda vai sentar aqui. Juro, ainda vai sentar aqui e vai... O cara tá esperando a gorjeta mesmo, é verdade. Vai ficar olhando essas pirâmides aí, mano, até enjoar. Olha aí, ó, vamos jogar o zoomzão lá, ó. Vai lá, ó. Joga o zoom. Tá aqui na nossa frente, mano. Tá ligado disso? Vamos ficar nessas piscinas. E da piscina dá pra ver as pirâmides. Então, mano, que lugar top. Mano, eu consigo imaginar o Renato e o Thiago na piscina fumando um nargs olhando a pirâmide. Todo feliz que já tá 50, então, pra ele, ó. Ele fez assim, ó. Isso é 2 dólares. Não, 50 bagulho deles é 2 dólares. Aí, você deu quanto? Só 50. Foi embora até triste o bichão. Mano, que cartão top. Mano, sabe o que é o melhor? O que tem? Eu vou dormir nesse lado aqui, né? Acho que quem pagou fui eu, né, Thiago? Tá, eu vou acender a minha idade. O que é isso? O que é isso aqui? Ah, um bagulhinho pra luz. Caralho, mano. Para, para, para. Quem tem no frigobar? Nós já vamos fazer esse perguntando. Lázaro! Parabéns pela casa da vovó e irmão. Continue assim com sua humildade, alegrando nossas noites. Tamo junto, meu guerreiro. Tamo junto. Girantes egípcios. Ó, aqui, ó. É Coca-Cola, Fanta e Sprite. E é egípcio, parceiro? Não vale nada, mano. É muito barato. Tem dois mil aqui, mano. E tipo, é quatrocentão. Caralho, velho. Bom, gente. Vamos lá tomar uma xixinha? Vamos, né? Já vou fumar um roxo já, hein? Só deixa eu trocar essa roupa, né, mano? Tô. O dia inteiro aqui, essa roupa. E esse lugar aqui? Deixa eu ver. Nossa. Ah, é um outro... Não tem vista pra pirâmide, só não quer. Caralho, velho. Thiago, espetacular, mano. Espetacular. Mano, parabéns pra nós. Me tamo. Me tamo. Então é o seguinte, mano. Trena 2022. Eu vou fazer vários vlogs aqui. O Thiago já falou que vai fazer um vlog de uma hora. Eu não, mano. Eu vou fazer vários tipos de conteúdo. Porque realmente, mano, eu tô... Eu tô realizando um sonho, tá ligado? Ó, eu vou colocar até a pirâmide aqui atrás. Eu tô realizando... Tá porra, que louco. Eu tô realizando um sonho de estar aqui. Vocês não tá ligado o que esse babuinho aqui atrás representa pra mim, tá ligado? Obviamente, eu dei uma chocada, mano. Porque, assim, nós que é do Brasil e não entende muito, acha que vai vir aqui, só tem a pirâmide. Mano, isso aqui é um... O Cairo é gigantesco, mano. Eu olhando o avião, fiquei em choque. Só que assim, né, mano? É um país que tá... É... É um país que tá andando pra frente. É um país, né, mano? Que tá... Tá legal. Tem um turismo pra eles explorarem. Isso aqui, mano, é milenar esse babuinho aqui, velho. É histórico. Eu não vejo a hora de amanhã. Amanhã eu vou lá, ó. Amanhã eu vou ver lá a pirâmide. Então é isso, gente. É muito caro pra ir lá nessas pirâmides pra, tipo assim, entrar em uma, uma parada assim? Gostou que a gente veio... Deixa o like. Deixa muito like. E amanhã vai ser um grande vídeo da gente ir visitar as pirâmides. Tamo junto, é nóis? É muito caro pra ir? É muito caro pra ir lá nessas pirâmides.